... Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos retomar o questionamento ou a entrevista do investigador Michael Kaiser, investigador que tem uma longa experiência em crimes de adultério, investigações de adultério e hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante aos comerciantes e industriais seria investigação de empresas, investigações comerciais, concorrência desleal Maico, é bem-vindo ao meu programa Obrigado O que tu tens de novidade, o que tu pode ajudar aquele comerciante que é lesado de forma até desonesta com o concorrente ou mesmo com um empregado seu que tem um sentido de desvio de verbas O que tu pode ajudar nesse sentido da comunidade, o que tu tem de experiência que tu pode nos trazer para nós? Investigação industrial, isso é chamado Já fiz casos de funcionários que estavam roubando dentro da empresa me contrataram para ver se aquela pessoa estava mesmo roubando Então o que eu fiz? Eu instalei uma micro câmera no local e constei que ela estava roubando mesmo Aí foi a cargo da empresa ver o que eles vêm fazer com ela E a solução da investigação, principalmente nessa questão do furto que tu está me dizendo, se solucionou pela filmagem Pela filmagem E tem muito enlajado Tem bastante empresas hoje que tem muitos funcionários também Tem, tem alguns furtos, furtos bobos que eu chamo, mas tem E esse tipo de investigação é rápido? Essa solução de certa forma é rápida? Como é que funciona essa investigação? Se a empresa estiver desconfiando de uma pessoa Então ela entra em contato comigo e a gente vai analisar se ela é Como a gente chama, se ela é creptomaníaca Tem pessoas assim que chamam Então a gente vai verificar se ela está mesmo roubando ou não Isso funciona para os empregados? Pode funcionar também para sócios? De repente pode haver? Pode, pode acontecer Tu já teve algum caso específico assim de pessoas que E tu me disse uma vez assim Até quando, antes de nós conversarmos aqui no estúdio Tu teve uma experiência no sentido que tu teve uma Uma pessoa dita que trabalhava na empresa e fazia um jogo duplo Como é que Me conta esse caso em si e depois me explica o que tu pode ajudar Para uma pessoa que teve um caso parecido Eu não cheguei a fazer esse caso ainda, Marcos Mas o cara, o rapaz ali entrou em contato comigo Que o sócio dele estava desviando Só que ele não topou o valor da investigação Por isso que ele não quis seguir em frente E tu acha que se tu fizesse, tu chegaria lá? Chegaria a conclusão dele do serviço Me diga o seguinte, essa questão da investigação industrial Digamos assim, eu sou um comerciante E eu queira saber assim Por que que uma outra empresa está fazendo quase o mesmo produto que o meu É tipo aquela cópia industrial E fazendo quase os mesmos procedimentos de venda Esse tipo de investigação tu consegue fazer Tu consegue documentar, na verdade Esse tipo de procedimento Pelo menos de forma ética Totalmente contrário ao costume do ato comercial Tu consegue fazer isso no plano de investigação Descobrir esse tipo de falcatrua comercial Que um faz com o outro Alguma coisa nesse sentido? Sim, consigo fazer essa investigação Ela se chama de plágio, né? Hoje em dia cópia um, copia do outro Mas existe muito isso aí Fácil também Já fiz uma investigação dessa aí Podia mais ou menos narrar como é que foi essa investigação? Não dizer os personagens Mas como é que foi essa investigação? Ah, ele me conversou comigo Dizendo que estaria sendo lesado, né? Na empresa dele Pela forma do outro produto dele, né? Aí ele me... Nós entramos no acordo E fiz a investigação por ele, né? O ruim é que eu não posso falar muito das pessoas Não precisa falar das pessoas Mas e aí, investigação, como é que foi? Aí ela funcionou de forma normal E concluí ela em uma semana E entreguei pra ele, né? E nessa questão de uma semana, tá? O que que mais... Onde tu entra? Onde é que seria uma investigação dessas de comércio? Onde é que tu... Onde é que tu... Pode ser, se é sigilou Tu já me corta agora, tá? Mas é importante eu saber assim Como é que tu entra numa investigação comercial? Tu vai no estabelecimento? Tu vai atrás de informações Quem é a pessoa? Como é que tu faz esse tipo de situação? Eu vou atrás muito de informações primeiro, né? E depois eu não posso falar muito Tá bom O segredo do... O segredo do negócio Mas eu quero saber se aquele imóvel De quem é proprietário Tá tudo tranquilo, em ordem Que já aconteceu comigo De a gente acompanhar uma compra e vendo imóvel E no primeiro princípio não tinha nada Pegava a escritura, tava tudo certo Mas daí, com o decorrer do tempo A gente foi ver que aquele imóvel Foi produto até quase de lavagem Tá? Já tive situações assim Não registradas Mas depois nós vamos ver Que no inquérito X Ele tava sendo sob investigação Isso acontece com vocês? Eu posso contratar teu serviço nesse sentido? Nesse caso o senhor pode me contratar Também Mas eu não cheguei a fazer ainda esse serviço Mas tenho também experiência Nós tínhamos falado no primeiro bloco Que tu trabalhas muito nessa questão Do furto de automóvel Que muitas vezes a polícia Eu tinha dito no bloco passado Que a polícia muitas vezes não tem tempo Ou se não tem tempo Ela segue um procedimento de vários processos E digamos assim Existem outros processos na frente E quando chega lá ela resolve Resolve de alguma forma ou outra Resolve Mas no caso de agora Meu carro foi furtado Eu entreguei pra polícia A polícia vai abrir uma investigação E eu vou quase tomar a pergunta Que eu fiz na semana passada Tu vai atrás desse carro? Tu acha que tu consegue descobrir isso aí? Eu já tive dois casos de carro furtado Uma moto e um carro Localizei a moto Ela estava ali Na parte baixa do centro Localizei E daí nós chamamos a brigada militar Ela recolheu até a polícia civil Já fiz O carro também foi a mesma coisa Só que o carro teve um desfecho diferente O carro estava desmanchado Hoje em dia eles roubam o carro Enlajado pra desmanche Pra peça Então nós temos muitos Desmanches de carro Com peças E me diga o seguinte, Michael Qual é o prazo que tu daria pra uma pessoa Eu digo assim, tá? Vamos começar com essa questão de investigação do carro Qual é o prazo que tu daria depois do sinistro? Ocorrido, digamos, segunda-feira Qual é o tempo que eu tenho que seria o fundamental pra tua contratação? Porque subentende-se que quanto mais tempo Quanto mais tempo tu demorar Pegar um agente que vai investigar Pior é É mais ou menos assim? É O carro quando foi furtado Ele leva dois dias ou três dias pra ser desmanchado Então quanto mais rápido a pessoa contratar Mais forma, mais rádio vai achar o carro Quanto mais tempo levar Não vai achar o carro Ou ele vai Seguir pra outro país Como estão levando muito carro pro Paraguai Então é difícil tu localizar o carro depois Hoje tu tem ideia mais ou menos Qual é os carros que 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 Estão em foco Com o mundo Com esse mundo assim Do ilícito Desses criminosos Qual é o carro mais ou menos Que é bem focado por eles Tu na condição de investigador Que Vendo assim Fora a informação que a polícia dá No teu sentido assim Qual é o carro que o pessoal hoje em dia Tá ficando bem em cima O que eu vejo Marcos O que eu vejo assim Tem vários tipos de carro Depende da Que peça que o outro cara Tá precisando Do carro Aí se o cara tá precisando De uma peça X Eles vão Ah tem um carro ali Que Funciona pra peça Então por isso que acontece Os furtos de Carro e motos Né Moto hoje em dia Tá sendo desmanchada Pra moto de trilha Né Então por isso que Eles estão furtando Muita moto Ou ir pra saltos Isso Tudo tu já tem Tu já Estudo que a gente passou São tuas informações Da tua equipe Que mais ou menos Já tá trabalhando com isso Na Investigações próprias E outros carros Já foram furtados Tá e tal Isso Me diga o seguinte Marcos Uma coisa que Me chama muita atenção Daquele que investiga Né Tem pessoas que são quase Especialistas A roubar determinado carro Tem pessoas que são quase Especialistas A furtar motos Existem pessoas hoje Que estudam empresários Pros empresários Serem assaltados Serem Não vou dizer Sequestrados Mas Serem assim Bem Informados Existe aquele que faz A segudinha Da informação Que vai fazer Ó Nós vamos pegar Isso aí E a brigada É por receber Muito trabalho Com o serviço de inteligência Vocês hoje Vocês tem esse tipo De informação Digamos que um comerciante Queira contratar O teu serviço Porque sabe Que dia X Vai carregar Um transporte De mercadorias Vocês dão Esse tipo De informação De conta Informação De que Olha Estão de olho Na tua carga Eles podem fazer Alguma coisa Contra o senhor Vocês fazem Esse tipo De serviço Fizemos Eu tenho um grupo Muito grande De segurança Também Como eu disse Na outra entrevista Que eu tenho Uma firma De segurança E a gente Vai Vários tipos De Seguranças Segurança Que eu digo Hoje em dia Está precisando Está muito O crime está grande Está crescendo Então Transporte de valores Hoje em dia Para levar Para o banco Malotes Fizemos também Vocês fazem isso E aí já entra A crescer O teu serviço De investigação Mas eu digo No caso específico De um comerciante Ele não quer Contratar Digamos o vigilante Ele quer contratar Uma pessoa Que É o caso Um detetive Que diga Olha Eu vou Fazer um transporte De um valor Eu vou carregar Uma aplicadoria X Tu pode me dar O teu serviço De investigação Se eu estou sendo Monitorado Por alguém Esse tipo De defesa Com relação Ao cidadão de bem Tu faz Tipo de situação Posso dar Informação boa Para essa pessoa Sim Fácil Também Tu me disse Um caso Que Eu acho Muito importante Principalmente Na investigação Que é a questão Do sigilo De duas pessoas Que dão a informação Certo Mas quando alguém Te contrata Eles pedem Para ti Quem é Teus informantes E se te pedem Tu nega Como é que funciona Essa história Daquela pessoa Que te contrata Nunca ninguém me pediu Quem são meus informantes Mas eu resolvo os casos Bons Fiz entregos Para as pessoas Mas ninguém me pede Quem são meus informantes Michael A gente vê muito Em filme Essa questão Do investigador E a gente vê hoje Dentro da legalidade Várias coisas Serem vendidas Para detetive Particular Várias coisas